O Jornal da Proces mostra para você tudo o que acontece na cidade. Vamos a plantão policial 24 horas que teve várias ocorrências. Flagrante de furto no Jardim Primavera, a polícia militar compareceu no pronto-socorro, onde a vítima Rogério, de 36 anos, que trabalha no hospital, declara que após consultar Rodinei, de 45 anos, o mesmo levou seu celular, que estava em uma mesa, e ao pegar seu celular, saiu correndo do hospital, não sendo localizado. Rogério passou algumas informações para a polícia sobre o autor, onde ele foi localizado em sua residência, sendo encontrado o celular da vítima. Diante do ocorrido, o fato foi apresentado na delegacia, sendo ratificada a voz de prisão em flagrante de furto. O autor foi encaminhado para a cadeia pública de São Carlos. Ato infracional e tráfico de drogas no Jardim Paraíso, em patrulhamento da Força Tática pelo bairro, avistaram uma motocicleta onde os ocupantes se portaram de maneira suspeita e retornaram pela Avenida Jandira para a Correia da Silva, onde fizeram o trajeto até a rua José Teódolo Rodrigues, onde foram abordados. Na motocicleta, estava Maicon, de 19 anos, e um adolescente de 17. Foi realizada a busca pessoal e foi encontrada no bolso do adolescente uma porção de maconha. Ao ser indagado, o jovem ainda informou que a maconha era destinada para futura venda no bairro e que em sua residência no interior do seu quarto haveria mais entorpecentes. Chegando na residência do jovem, foi autorizada a entrada pela sua mãe, onde a mesma acompanhou a polícia militar fazendo avistorias no quarto do garoto, onde foi encontrada a quantidade de 10 ependorfes de cocaína e, diante dos fatos, os dados foram apresentados na delegacia, a droga foi apreendida, a motocicleta foi recolhida pelo guincho e foi feito o boletim de ocorrência. Dentro de instantes, mais informações do plantão policial.